Agora eu sei que o amor que você prometeu não foi igual ao que você me deu. Fala, galera! Eu sou o Rafael Aiello e este é mais um Gordo Express. Aquele quadro rapidinho com uma dica sensacional pra você assistir e ir curtindo o seu fim de semana. Hoje é dia da gente provar uma coisa que muita gente imaginou. Ninguém pensou que seria possível, mas a Mars, fabricante do Snickers, ouviu alguns pedidos e trouxe pra gente experimentar aqui no Brasil. Aliás, pode ser criação nossa, mas o Snickers de morango. Chocolatão aí de Snickers tradicional, que talvez com uma geléia de morango ou alguma coisa do tipo, a gente vai descobrir tudinho aqui hoje. Vou falar preço, vou mostrar se é gostoso. Então, vai clicando aí no curtir, vai escrevendo o canal se você ainda não é inscrito e bora pra mais um Gordo Express. Bom, galera, é isso aí. Então, em mãos aqui nós temos o Snickers de morango. Eu paguei no Snickers de morango, galera, R$3,50. Eu encontrei no Carrefour, mas depois que eu voltei lá novamente já não tinha mais, porém, calma. Ele acabou de chegar no supermercado, então tá tranquilo, vocês vão encontrar ele, tá? A Mars, pelo menos todo final de ano ou verão, sempre próximo do verão ou no verão, eles lançam aí alguns Snickers de sabores, né? A gente já provou aqui o de maracujá, o de bacon, o de limão, o de... de coco ou de coco? De coco, eu tinha esquecido, mas era o de coco. Provavelmente deve ter sido mais algum que eu tô esquecendo. Avelã? Não sei. Mas agora eles estão trazendo, então, aqui o morango. Muita gente imaginou isso, quando eles lançaram aí o de limão, o maracujá, eles falaram, né? Por que não um de morango? Mas então o de morango chegou, eles ouviram e a gente vai provar agora. Só que assim, galera, no Snickers tem ali, ele não... esse aqui não é geleia, tá? Ele é aquela... ele tem uma camada, assim, de tipo um... Ele tem aí uma massa, né? Um... ele tem... vai ter uma camada aí, uma massa sabor morango, tá? Ó, pra vocês verem aqui, ó. Ó, barra normal, tá? Chocolate ao leite. É o Snickers padrão, galera, tamanho normal aí, 42 gramas, é pequeno, né? Ó, vamos quebrar ele aqui pra vocês verem por dentro, ó, ó. Opa! Legal, né? Caramelo. Interessante, cara, interessante. Que bonitinho, né? Vamos provar? Vamos lá? Eu tava meio em dúvida sobre essa combinação do amendoim que tem no Snickers com morango. Não ficou esquisito. O sabor é inesperado, sem dúvida alguma. Tipo, não é fácil de imaginar esse sabor, convenhamos. Mas muito interessante, ô. Com certeza ele é bem doce, tá, galera? Bem doce. E tem esse sabor de morango artificial. Mas posso falar? Tá gostoso. Ah, gordo, mas é apaixonante? Pra algumas pessoas vai ser sim, viu? Vai ser sim. Ele tá muito melhor do que eu imaginava. A Mars acertou muito no Snickers. Bom? Bem bom. Pra você que tá perguntando, ah, gordo, mas isso parece um moranguete, um esticadinho. Ele vai lembrar um pouco dos dois, cara. Ele vai lembrar um pouco dos dois. É como se unisse o melhor dos dois mundos aí. Mas ainda assim é um produto diferente do que ambos, tá? Algumas pessoas vão chamar de moranguete metido à besta, mas nitidamente ele é... É que o moranguete ele é um... Ele faz parte do saudosismo. Isso faz parte da infância de muita gente, da minha, no caso. Mas isso aqui vai lembrar, mas não tem nada a ver, tá? Só vai lembrar um pouquinho, é isso. Por causa do morango e chocolate, velho. É isso. Mas não tem a mesma textura, não tem o mesmo sabor. Só lembra, lá no fundo, assim, ó. Lá no fundo. Completamente aprovado. Vamos dar uma nota com essa delicinha aqui. Mas olha, toma água, viu? Aff, pegadinho. Vamos lá, galera. Doce como amor. Meu Deus do céu, como é doce esse chocolate, mas ele é muito bom. Vamos lá, vou tentar organizar as coisas. Ele é ultra doce? É. Mas ele é o suficiente pra caso você queira uma sobremesa doce. Quem é formigão vai amar. Só que ele não é um doce de incomodar, assim. Ele só vai incomodar, realmente, quando você terminar ele. Você vai ter que tomar água. Você vai ter que tomar água, que é muito doce. Agora, ele não é... Ele não incomoda. Se você comer mais do que um, se for pra um pedaço do segundo, aí esquece. Você não vai conseguir mais comer. Um é a porção exata pra quem gosta de coisa doce. Que fique claro, se você não gosta de coisa muito doce, isso aqui não é pra você, velho. Não é pra você. Minha nota pra ele, cara. Eu amei esse chocolate. Ele tá muito bom. Muito bom. Se ele fosse levemente, assim... Acho que ele atendiu todos os propósitos dele. Tipo, não tem como isso aqui não ser doce. Poderia ser levemente mais azedinho? Poderia. E aí ele tiraria um 10. Não tinha o que falar, assim. Mas como não é, e é um mero detalhe, porque ele é muito bom, eu vou dar 9,5 pra ele, cara. Fantástico. Esse chocolate tá bem gostoso, velho. Tá bem gostoso. Compraria de novo, comeria de novo. A 3,50 pra eu comer uma sobremesa que vai fazer o papel de sobremesa, porque ele é doce. Doção, doção. Vale a pena. Vale a pena. Eu gostei bastante dele, tá? Podem provar sem medo de ser feliz. Tenho mais um aqui que eu vou comer depois. Agora não, não. Mas é gostosão. Fiquem tranquilos. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Clica aí no like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Não se esqueçam que eu vou deixar dois vídeos aqui do lado pra vocês assistirem. E é isso, galera. A gente se vê, então, no próximo vídeo do Gordo Original. E é isso aí.